Olá, galera! Aqui é a Reviso-Bazoo! Game divertido pra vocês! É muita animação! Hoje é muita animação sempre, né, galera? Vocês sabem disso. Mas hoje é uma animação extra! Porque hoje, galera, nós estamos aqui no Dark Riddle 2 Story Mode, que é a nova casa do novo vizinho malvado, e hoje nós vamos para a última missão. Pelo menos a última missão por enquanto, né, povo? Porque, ó só... A gente já completou todas essas missões daqui do capítulo 1, que é o Histórias da Cidade. E aí tem aqui o capítulo 2, que é Vaca, Carro e Grande Ufo. Ó, só falta, galera, o Parabéns Explosivo. Gente, nesse capítulo foi muito incrível, porque a gente já colocou cocô na porta do vizinho. A gente já perseguiu o vizinho com o trator. Da última vez, galera, um disco voador levou o vizinho. E depois que a gente terminar aqui, ó, mostrar pra vocês, tá aqui, em breve, vai lançar um novo capítulo de missões. Porém, a gente vai finalizar hoje, assim, espero que a gente consiga, né, galera? Nesse capítulo do Parabéns Explosivo, galera. Bom, galera, como o capítulo é do Parabéns Explosivo, eu vou deixar de palavra secreta, parabéns. As primeiras pessoas a comentarem parabéns vão ganhar um belo coração. E bola pro game. Olha lá, galera, o vizinho tá no telefone pedindo um bolo. E velas. Eu acho que ele encomendou um bolo, né? Deve ser aniversário dele. Ah lá, um bolo, galera, com as velas. Ele tá indo pegar. É aniversário do vizinho, galera. Eu acho que... Ai, tadinho, ele vai comemorar sozinho. Porque ele não tem amigos, né? Ninguém gosta dele. Ele é malvadão. Encontrar o primeiro foguete. Encontrar... Ai, vai lascar tudo. Como é que eu vou saber, galera, onde tá o primeiro foguete? Será que tá na casa dele? Deve tá, né? Deve tá na casa dele, porque... Apesar que... Foguete... Ah! Será que a gente vai ter que pôr fogos no bolo? Será que é isso, galera? E será que tá aqui na casa do vizinho? Ou será que tá pela vizinhança? Tá lascado, povo. Tá lascado. E agora, gente? Não faço ideia. Podia falar, encontre o primeiro foguete, tipo, na casa do vizinho. Ou encontre o primeiro foguete na vizinhança. No vizinho... Ai, mamãe! Tô falando demais! No vizinho, blá, blá, blá. Bom, galera. Vamos catar, né? Vamos catar. E com certeza a gente não vai ganhar as três estrelas, porque... Até achar esse foguetinho... Até achar esse foguetinho, tá lascado, hein? Vamos ver. Olha, gente. Gente, se vocês virem algum foguete por aí, grita, por favor. Ai, eu tô presa na porta, meu Deus. Fecha a porta. Ué, gente. Eu tô olhando primeiro aqui em cima, porque o vizinho tava lá embaixo, né? Então vamos dar uma olhadinha básica. Infelizmente, a gente tem tempo. E parece que não vou achar, não. É muito lascado. Opa, opa. Não. Opa, opa, nada, Renatinho. Tem o gatinho. Beleza. Mas o gatinho não... Não adianta pra gente de nada por enquanto. Daqui foi da onde eu vim. Já olhei tudo aqui em cima. Eu vou subir. Ah, não. Tem uma porta aqui, ó. Ai, pode ser que esteja aqui? Não. Fogu... Ué, será que é esse o foguete? Não. Encontre o primeiro foguete. Eu acho que a gente vai ter que trocar as velas por fogos, né? Porque é aniversário explosivo. Acredito que seja isso. Por isso que a gente tem que achar foguetes, né? Bom, vamos olhar lá em cima. Tá lascado. Falta um minuto. Eu tô muito lascada. E o foguete eu acredito que seja uma coisa muito pequena. Que vai ser difícil de achar. Aqui. Não. Ah, gente. Já olhamos tudo aqui em cima. Pera, pera. Calma. Calma. Calma, tempo. Vai devagar, tempo. Por favor. Gente, não tô achando. Será que tá lá embaixo? Em alguma sala lá embaixo? Ah, minha nossa senhorinha. Cadê a lareira que eu vou descinar? Aí. O vizinho tá lá fora. Tô vendo. O vizinho tá lá fora. A gente já olhou tudo lá em cima. Só se tiver no terreno do vizinho. Ou na vizinhança. Ai, será que tá na geladeira? Ó o bolo, galera. Ó o bolo. Ó o bolo. Ó o bolo aqui. Será? O bolo tá com vela? É. Eu acho que a gente vai ter que trocar mesmo. 20 segundos. Já era. Lascou. Já era? Será? Pra que que estaria na geladeira? Mas eu acho que é o único lugar que abre aqui. Galera, não parece tá aqui. Lascou. Lascou. 12 segundos. Será que tá aqui dentro? O que que... Ele me pegou? Não. Que susto. Deu um travas aqui. Achei que ele tinha me pego. Gente, não tô vendo nenhum foguete. Ah, lascou. Vamos ter que tentar de novo, gente. Tá lascada, hein, gente. Vai ser fácil. Não. Vamos experimentar outra vez. Vamos prestar atenção, galera? Olha só. Ele tá falando do bolo. Não parece ter nenhum foguete aí perto dele. O bolo tá ali fora com as velinhas que ele pediu. E a gente vai ter que trocar pelo visto por foguinhos. Porque chama aniversário explosivo. Acho que a gente vai ter que pôr fogos no bolo pra estourar. Igual a gente fez no Professora Malvada, né? Bolo tá em cima da mesa. Beleza. A gente já achou. Encontraram o primeiro foguete. Não diz onde é. Então vou seguir. E vou tentar achar de novo, galera. Eu vou tentar. A gente tava indo pra cá, né? Aqui não tinha visto nada. Só... Ah, pode tá aqui, ó. Nessa sala aqui. Só que não. Aqui tá... Só... Então eu já olhei tudo. Ah, não olhei o banheiro dele. Mas... Quem ia guardar fogos no banheiro, gente? Faz sentido não. Mas... Vamos dar uma olhada no banheiro dele. Galera, tá lascado. Não sei que seja uma coisa muito pequena e a gente não esteja vendo. Mas eu acho que não... Ah, já sei, galera. Pode ser que esteja onde tava a gasolina da outra vez, né? Que a gente precisou da gasolina pro trator ali em cima. Foi o único lugar que eu não olhei na casa do vizinho. Vamos ver. Ou pelo chão, né? Às vezes, de repente, tava pelo chão. E eu não vi. Será, gente? Que eu... Mas quem ia deixar fogos pelo chão, galera? Não faz sentido. E detalhe, tá? Encontraram o primeiro. Será que vai ter mais ainda? Não achei nenhum. Ah, e olha aqui. Tem uma coisa aqui. Ahá! Beleza. E agora? Encontrar... Ué. Ih, gente. A gente achou algum outro. Porque, olha só. Ficou transparente. Fire Cracker, que é foguete, né? Em algum lugar no território do vizinho. O que a gente achou não era o primeiro foguete. Devia ser o segundo ou o terceiro. Então, encontraram o primeiro foguete. Então, se ele falou que esse é no território do vizinho. Os outros devem ser lá em outro lugar. Se não estaria no território do... Uuuuuh, o sirene. Ah, meu Deus do céu. Se o primeiro tava... Se tá assim, encontraram o foguete no território do vizinho. Que foi o que apareceu. Que não era o primeiro. Então, o primeiro não deve ser no território. Vamos ver se tá pela vizinhança, né? Será que tá com algum vizinho? Mr. Brance. Por favor, você podia me dizer onde tem um foguete? Não tô vendo nada por aqui, não, galera. Acho que não. Ah, não é possível. É isso? Não, acho que nem pega. Mas é muito parecido, né? Mr. Brance, isso é um foguete? Eu acho que é, galera. Eu acho que é sim. Eu acho que é sim. Então deve estar com os vizinhos. Não acredito que eu achei, gente. Tava muito escondido, nem brilha. Achei. E agora? Esse não era o primeiro. Tá aqui, ó. Mr. Brance terá tudo. Eita, gente. Não dá pra entender. Mas eu tô com dois foguetes, não tô? Tô. Tô com dois foguetes. Tô com dois foguetes, galera. Então esse não era... Ai, sai daí, mochila. Esse não era o primeiro. O do vizinho não era o primeiro. O primeiro tá em algum lugar, em outro lugar. Tá lascado. Será que tá na Mary? Vamos ver. Mary! Me ajuda aí. Eu joguei fora o meu foguete? Joguei. Lascou. Agora perdi tudo. Agora perdi tudo. Joguei o foguete em algum lugar. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ah, minha nossa senhora. Mary! É porque às vezes quando pula, galera... Não. Acho que na Mary não tá. A Mary tá em cima de uma caixa com um pirulito, fazendo aquela cara de brava de sempre. E agora? Será? Ai, deve tá na vaca do Peter. Já tô vendo tudo. Deve tá aqui, ó. Não. Galera, não tá no Peter. Será que tá lá em cima? Tem a arma aqui. Não tá no Peter. Oh, meu Deus. Falta quem? Peter? Tá aí? Eu acho que não, galera. Não tô vendo nenhum foguete ali. Minha nossa senhora. Tá na casa de quem, então? Porque... Ah, lascou. Ah, lascou. Vamos tentar de novo. Ah lá, ó. Gente, mas eu não entendi nada. Eu acho que o primeiro a gente ainda não achou. A gente pulou alguma coisa e conseguiu achar o segundo e o terceiro. Vamos ver. Ah lá, galera. Oh, por favor. Me mande meu bolo. Come as velas. Por favor, logo. Eu vou até pular, né, galera? E vamos lá. Encontrar o primeiro foguete. Eu acho que esse não é o primeiro. Mas é um foguete. Porque fica ali marcando dois. Então eu já vou pegar logo esse, galera. E já vou pegar lá aquele que a gente achou no Brancy. Agora... Ah, onde estão... Eu não sei se precisa de mais um ou mais dois. São quantos? Eu acho que são quatro. Porque tem quatro missões aqui. Gente do céu. E a gente só achou dois. E foi difícil. Não foi fácil achar esses dois, não, galera. Não foi fácil. Até que o do Brancy a gente deu uma sorte, né? Esse daqui a gente foi o último lugar que eu vim procurar. Vamos lá. Ai, fiquei na árvore. Vamos lá no Brancy. Eu já olhei na Mary. Ah, faltou olhar a Agatha. Beleza. Cadê o Brancy? Brancy aqui. O Brancy. Beleza. Por sorte. Muita sorte a gente viu esse aqui. Que era parecido com o primeiro. Se eu não tivesse achado o primeiro, galera, eu nunca ia me ligar nesse. Deixa eu ver se a gente pegou. Pegamos. Estamos com os dois. Beleza. E agora eu vou procurar... A Mary já foi. Cadê a Agatha? Agatha, cadê você? A gente já viu o Peter. Tem aquela... A senhorinha, né, gente? A Agatha. Onde é que ela fica? Ô, Agatha. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos ver se tá na Agatha com os gatinhos dela. Ô, senhora Agatha. Por um acaso, tem algum foguete por aqui? Que a senhora... Opa. Tem alguma coisa ali nos gatinhos? Não. Só gatinhos. Minha nossa, gente. Falta quem? Desculpa se importunar aí, senhora Agatha. Abre, será? A porta dela, galera. Acho que não, não. Então não tá na senhora Agatha com os gatinhos. Gente, o que é que falta? Eu não lembro dos vizinhos. Ai, meu Deus do céu. Aqui acabou. Vamos pra cá. Vamos pra cá. Beleza, galera. Beleza nada, né? Tô... É muito lascada. Será? Ai, pode tá jogado no meio da vizinhança. Será? Mas nada tava jogado no meio da vizinhança. Já olhei o Peter. Já olhei a Agatha. Já olhei o... Ah, o senhor Cal. Senhor Cal, será que você poderia me mostrar? Ihhh... Eu acho que é. Eu acho que é. Ai, vai faltar só um. Subi... Ah, então não falta. Substitua a vela com fogo de artifício. Ah, vai acabar o tempo. Falta um minuto, falta um minuto. Obrigada, senhor Cal. Valeu. Então eu acho que... Ai, tomara que o policial não me veja entrando. Não sei se vai dar tempo, galera. Não sei se vai dar tempo. Substitua a vela com fogo de artifício. Era o que a gente pensou, né? Igual do Professor Malvada. Olha através de binóculos. Onde tem binóculos? Lá em cima é uma luneta. Ai! É naquele lugar lá fora. Que a gente olhou também outra coisa. É naquele lugar lá fora, galera. A gente já usou. É naquele lugar lá fora. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Gente, falta muito pouco tempo. Vai. Ai, não consigo subir. Ai, mamãezinha. Falta 20 segundos. Vai. Vai, Renatitas. Renatitas. Continuar. Deixa eu pôr continuar. Você recebeu um presente grátis. Que top. Deixa eu pegar. O que foi que a gente recebeu? Guarda Florestal Verde. Ah, então o vizinho mudou a roupa. Vamos vestir. Galera, o nosso vizinho ficou diferente. Antes só tinha uma skin. Nossa, a gente vai ganhando os outros. Antes era esse aqui. Ai, meu Deus. Cadê o outro? Não sei. Enfim, a gente ganhou aqui. Uma nova skin do vizinho. Beleza. Conseguimos completar, galera. Olha lá. Conseguimos completar as missões. E agora é aguardar para chegar novas missões. Então, galera. Deixa muito like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E nos vemos no próximo game.